Olá, bom dia para você, são 10 horas e 39 minutos, o nosso programa hoje está começando um pouquinho atrasado em função da gravidade das informações que circularam a partir da manhã de hoje, trazidas com exclusividade pela Juliana Dalpiva, aqui do ICL, dando conta de um plano para assassinar o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e também o ministro Alexandre de Moraes. Plano que foi urdido e tramado dentro do Palácio do Planalto por um militar, um general que chegou a ser ministro no governo Bolsonaro, auxiliado por pelo menos outras cinco pessoas no afã de desacreditar o resultado das eleições, de eliminar a chapa vencedora e de instaurar uma ditadura no Brasil, como o próprio Bolsonaro algumas vezes chegou a mencionar. E o mérito todo dessa informação que chegou a nós hoje, para o nosso espanto na manhã de hoje, é da Juliana Dalpiva, como eu falei, que está aqui comigo agora. Juliana, bom dia para você, eu quero primeiro reiterar aqui os meus parabéns para você e muito obrigado por essa informação tão importante assim que com certeza coloca nos trilhos de novo a informação histórica sobre o que aconteceu nas datas tão importantes de 12 de dezembro, 19 de dezembro e em todos os outros momentos da história em que foi tramado esse golpe que seria perpetrado, só não foi porque houve resistência de alguns militares em função de comando. Juliana, bom dia, conta para a gente os bastidores dessa apuração que você fez tão importante. Manuzio, primeiro bom dia para quem está acompanhando o nosso Em Detalhes aqui, estamos cuidando da casinha da Gabi Varela para ela hoje, né? E é uma honra poder estar aqui com você nesse espaço para a gente tentar explicar de uma maneira um pouco mais organizada esse volume de informação que está chegando desde manhã cedo, né? Então, já faz alguns dias nós vinhamos trazendo aqui para quem acompanha a nossa audiência no ICL, a informação de que existe um plano de uma emboscada contra o ministro Alexandre de Moraes. Nós publicamos essa informação no sábado passado, se eu não me engano, era 12 de novembro. Eu passei uma semana em Brasília apurando a conclusão do inquérito do golpe de Estado, entre outros detalhes. Soube que as investigações tinham chegado a esse detalhe e trouxemos em primeira mão no sábado para a nossa audiência do ICL. De lá para cá, a gente vinha acompanhando todos esses desdobramentos. A operação de hoje, que chama contra-golpe, que é a operação da Polícia Federal, que chama contra-golpe, ela efetuou cinco prisões de pessoas envolvidas nestes planos, que previam mais que uma emboscada ao assassinato do ministro Alexandre de Moraes e do presidente Lula e do vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin. Como é que tudo isso se dá, né, Panuzio, para a gente começar a nossa conversa aqui? Logo depois da derrota do Jair Bolsonaro nas eleições, Jair Bolsonaro sempre deu a indicação de que nunca aceitaria a derrota. Então ele não assume a derrota e uma série de militares e assessores, e ele próprio, se envolvem numa trama golpista, a partir de novembro de 2022, na discussão de um golpe que, segundo as investigações, pelo que a gente está sabendo, já trouxemos no N1, ocorreu uma reunião entre militares conhecidos como Kiddes pretos, que são militares que fazem o curso de operações especiais, na casa do general Braga Neto, em Brasília, vou repetir porque é uma coisa chocante, na casa do general Braga Neto, em Brasília, discutiram esse plano de golpe inicialmente, em novembro de 2022, e dali passam para a execução, passam a executar um plano para não deixar que o presidente Lula tome posse, e também para executar o ministro Moraes e o presidente Lula e o Alckmin. Isso se daria no dia 15 de dezembro, no que ficou conhecido ali entre eles, esse nome que eles deram, Punhal Verde Amarelo, em alusão até ao próprio lema do Bolsonaro, que o tempo todo fica fazendo referência ao verde-amarelo, às cores da bandeira brasileira, que na verdade pertencem a todos os brasileiros e não apenas a Jair Bolsonaro. Juliana, agora, os detalhes que vêm sendo revelados, todos eles obtidos como provas mesmo, dentro dos telefones celulares dessa quadrilha que tramava, são absurdos. Eu quero até ler um trechinho aqui, porque me pareceu que a gente está, enquanto a gente está noticiando aqui, a gente está tomando conhecimento também das informações, porque a divulgação da ordem de prisão que norteou essa operação hoje, foi feita agora há pouco, então nós estamos aqui apurando junto com vocês. Mas eu quero ler esse trecho aqui, para que a Juliana nos ajude a entender como é que era isso. Na página 47, na página 46 e na página 47, tem a descrição de uma sequência de acontecimentos que nos levam a entender como é que seria operacionalizado esse atentado. Então tem um tópico aqui chamado, olha, tópico Demandas para Preparação e Condução da Ação Meios. Ela revela que, segundo a peça produzida pela Polícia Federal para o Supremo, revela uma lista de itens necessários para execução. Então, imperioso observar, seis TLF, coronel, não sei, há seis celulares descartáveis. Depois o documento vai detalhar a ativação desses telefones anonimamente. Revela exatamente o método de comunicação, a quantidade de aparelhos, até mesmo a operadora telefônica que seria escolhida para as comunicações para o acompanhamento e vigilância do Alexandre de Moraes. Aí ele vem aqui, olha, na sequência, a lista com arsenal previsto revela o alto poderio bélico que estava programado para ser utilizado. Pistolas e fuzis em questão, nove pistolas de 9mm ou .40, quatro fuzis 5.56, 7.62 ou .338, são comumente utilizados por policiais e militares, inclusive pela grande eficácia dos calibres elencados. E chama a atenção aqui, segundo essa peça, sobretudo o armamento coletivo previsto. Uma metralhadora M249, um lança-granada em 40mm, um lança-rojão AT4, armamentos de guerra comumente utilizados por grupos de combate. E um pouco mais na frente, eles começam a ponderar sobre os riscos envolvidos nessa operação. E olha, não sei se você chegou a ler esses detalhes, mas eu fiquei pasmo aqui de ver aqui como eles consideram aceitável a ocorrência de danos colaterais. Olha, o quarto tópico do planejamento descreve os riscos e impactos da ação. Foram consideradas diversas condições de execução do ministro Alexandre de Moraes, inclusive com o uso de artefato explosivo e por envenenamento em evento oficial público. Há uma citação dos riscos da ação dizendo que os danos colaterais seriam muito altos, que a chance de captura seria alta e que a chance de baixa, termo relacionado à morte no contexto militar, seria alta. O documento evidencia que as ações já estavam em curso, apresentando algumas dificuldades em relação ao comboio e aos protocolos de segurança. O contexto de emprego de armamentos extremamente letais, bem como o uso de artefato explosivo ou envenenamento, revelam que o grupo investigado trabalhava com a possibilidade de assassinato de Alexandre de Moraes. Tal fato é reforçado pelo tópico denominado danos colaterais passíveis e aceitáveis, em que o documento descreve como passível 100% e aceitável também o percentual de 100%. Ou seja, claramente para os investigadores, a morte não só do ministro, mas também de toda a equipe de segurança e até mesmo dos militares envolvidos na ação, era admissível para o cumprimento da missão de neutralizar o denominado centro de gravidade, que seria um fator de obstáculo à consumação do golpe de Estado. Portanto, eles previram, né Juliana, aceitaram os riscos como riscos naturais decorrentes de uma ação como essa, e estavam prestes para executar uma ação como essa, que poderia ter produzido muitas outras vítimas, além dos alvos específicos que eles pretendiam atingir, né? Claramente não estavam nem um pouco preocupados com nada que não fosse se manter no poder. Essa era a preocupação. Se fossem matar mais alguém, se alguém fosse, se um civil que não tem nada a ver com isso, inclusive talvez até simpatizante do Jair Bolsonaro fosse alvo de qualquer coisa, poderia morrer nisso e aparentemente não havia sequer nem dor na consciência com relação ao que podia acontecer aos demais. Era o poder pelo poder, né Panuso? E aí, eu queria também explicar alguns detalhes que eu acho que é para a gente compreender, né? Mauro Cid fez uma delação premiada, uma colaboração, um acordo de colaboração premiada com a Polícia Federal, entre o fim de agosto do ano passado, setembro do ano passado, e por esse acordo tinha a obrigação de confessar todos os seus crimes e de apresentar todas as provas. O que fica claro nessa operação de hoje é que Mauro Cid descumpriu o acordo. Mauro Cid não entregou tudo o que sabia. E ele vai depor hoje para a Polícia Federal, e aí provavelmente alguma consequência vai vir. É difícil de imaginar que o Cid possa continuar mantendo o acordo dele frente ao que se sabe agora que ele escondeu, porque o principal do que veio para a operação hoje estava no celular dele. No celular dele, e esse é um detalhe que está também na decisão hoje do ministro Moraes, que a gente consegue explicar para vocês, é que quando a Polícia Federal conseguiu recuperar mensagens que tinham sido apagadas no celular do Cid, mensagens em especial que o Cid tinha trocado com o Coronel Câmara, que era um dos principais auxiliares do Bolsonaro também, que foi preso na operação de fevereiro e está respondendo em liberdade com monitoramento de tornozeleira eletrônica. Mas nesse chat de conversas entre o Cid e o Câmara, é que veio muita coisa à tona sobre esse planejamento. Um segundo detalhe importante é que na operação Tempos Veritatis foram apreendidos vários celulares e computadores e a partir disso esses dados foram cruzados com os dados do celular do Cid. Então, por exemplo, o plano Punhal Verde Amarelo, ele compunha uma operação que chama Copa 2022, que era a operação em que se daria a execução do plano. Eles planejaram impedir a posse do presidente Lula com a execução do presidente Lula e do Geraldo Alck por envenenamento. O Paulo estava falando sobre a questão de terem planejado explodir, literalmente explodir o Alexandre de Moraes e também envenenar o presidente Lula, a execução seria via envenenamento. E essa execução, a operação disso, chamou Copa 2022. E para, gente, isso aqui não é eu falando, tá? Nem é o Cid falando, porque ele omitiu isso da Polícia Federal. A Polícia Federal obteve essas mensagens, esses documentos no celular de um major chamado Rafael Oliveira, que foi preso hoje. No chat dele, aí no aplicativo Signal, que essas mensagens também foram recuperadas, se encontrou os detalhes para a execução desse plano. E aqui, Panos, é bom que a gente ajude a nossa audiência a compreender. A gente está falando disso ter sido conversado na casa do general Braga Neto, em novembro, desse planejamento caminhar ao longo de novembro. E a gente falou já no N1, vou relembrar aqui, a Polícia Federal explica que encontrou dados dados que mostram que no dia 6 de dezembro de 2022, o general Mário Fernandes, que também foi preso hoje, que é quem concebe esse plano, imprimiu uma cópia desse plano no Palácio do Planalto, num momento em que o Mauro Cidio e o Bolsonaro estavam também por volta das 6 horas da tarde. Todo mundo dentro do Palácio. E o plano para a execução do golpe, a execução das pessoas, o assassinato. Então, acontece tudo isso. A posse do... A posse não. A diplomação do presidente Lula ocorreu no dia 12. Ela foi adiantada, porque normalmente ela acontece no dia 19. E quando eles criaram esse plano, eles não sabiam que a diplomação seria adiantada. Ou seja, eles pretendiam executar esse plano no dia 15 de dezembro, quatro dias antes da diplomação do presidente Lula. Então, tudo de uma gravidade, né, Panuz, assim, absurda. É impressionante. E alguns detalhes, a gente vai conhecendo na medida em que consegue ler essa peça, né, que determinou a prisão desses oficiais, são terrivelmente... Olha, vou ler aqui mais um trechinho aqui para vocês. A parte em que se fala aqui sobre o planejamento para a execução do Lula e do Alckmin. O que que eles queriam? Quais eram os objetivos com isso? Está tudo explicado aqui com base nessas mensagens trocadas pelo aplicativo Signal. O que diz a peça que autorizou essas prisões? O documento juntado às autos pela Polícia Federal indica a possibilidade de ações para o assassinato do então candidato à presidência eleito Luiz Inácio Lula da Silva e seu vice-geral do Alckmin com... Aqui importante, hein? O objetivo de extinguir a chapa presidencial vencedora do pleito de 2022 conforme ressaltado pela autoridade policial. Já vou fazer uma explicação aqui porque se eliminam, se matam Lula e Alckmin, a eleição teria que ser anulada porque o presidente eleito e o vice-presidente eleito simplesmente não existiriam mais para tomar posse. Mas segue aqui a peça. Codinome Jeca seria uma alusão ao atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O texto cita que sua neutralização abalaria toda a chapa vencedora colocando-a dependendo da interpretação da lei eleitoral ou da manobra conduzida pelos três poderes sob a tutela principal do PSDB. Considerando que o vice-presidente Lula é geral... que o vice-presidente de Lula é Geraldo Alckmin e que é historicamente vinculado ao PSDB em caso de uma neutralização de Lula, o Alckmin assumiria a presidência da República. O que faria a chapa vencedora ficar sob a tutela principal do PSDB. Então, por isso, deveriam eliminar, além do Lula, também o vice-presidente geral. Agora, olha só a loucura dessa tentativa de criar um ambiente jurídico com a eliminação do presidente do vice-presidente eleitos para comprometer definitivamente o resultado de uma eleição que desde o princípio quando ela ainda era uma incerteza foi sendo torpediada pelo Bolsonaro com cada vez mais ênfase. Né, Juliana? O Bolsonaro, desde a eleição de 2018, na verdade, já espalhava em verdades sobre o sistema eletrônico, as urnas, mesmo a eleição que ele ganhou, ele foi eleito e reeleito várias vezes como deputado e mesmo assim continuava espalhando mentiras e fomentando esse cenário. A questão é que quando ele chega à presidência da república, ele não quer mais largar o osso, né, Panuso? Ele não quer largar a cadeira da presidência da república, mesmo que quando ele era candidato ele dizia que ele não ia tentar a reeleição, esse pedaço aí ele esqueceu, mas ele falava essas coisas. E aí ele começa já desde o início do mandato a fomentar a ideia e isso se intensifica a partir de 2020. Eu vou convidar as pessoas a lembrarem pouco antes da pandemia, quando ele convoca manifestações antidemocráticas contra o Congresso, contra o Supremo, apesar de todo pedido de cuidado com a questão da contaminação, contra as aglomerações, naquele momento em que a gente recém estava tomando conhecimento da Covid. E ali começam as primeiras investigações dos tais atos antidemocráticos. E ali, dali em diante, só cresce a campanha do Bolsonaro contra as urnas. Então, cria-se esse cenário, fomenta-se o radicalismo. Essas pessoas, essa situação em Brasília na semana passada, essa ideia de que o Supremo Tribunal Federal fomenta a censura por fomentar a censura. Não de que tem que ter limite, né? A liberdade, ela não é absoluta. O meu direito termina quando começa o seu. Eu, quando estou trazendo as notícias aqui, eu tenho que ter responsabilidade com o que a gente está falando. Não só por uma questão profissional, mas por uma questão ética também. A gente pode ser também processado pelo que a gente está falando. Então, tudo que a gente traz, a gente traz com apuração, com checagem, com muito detalhe, para que a gente traga a informação correta para vocês. E um dos núcleos da investigação do golpe justamente apura isso. Como se produziram as informações falsas e como elas iam sendo disseminadas e fomentadas para gerar esse clima golpista e no meio disso, eles estavam lá fazendo reuniões específicas para planejar um golpe. Inclusive, com financiamento. Um outro detalhe que vem hoje para ser esclarecido é que numa conversa entre o Cid e o Major Rafael, em que eles falam sobre a necessidade de R$ 100 mil, o que se dá conta hoje na operação, é de que estes R$ 100 mil seriam usados para o financiamento desse plano punhal verde-amarelo que pretendia impedir a posse por meio do assassinato do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin. que fala como é que seria a organização do governo golpista. Isso está, para quem está tentando fazer a leitura, está na página 50, a gente está lendo aqui junto com vocês, então, se você quiser acessar o documento que está aí na internet já à vontade, preste atenção como é que seria o governo do ditador Jair Bolsonaro, o presidente da República seria ele, incensado pelos golpistas, e aqui descreve o documento. conforme se observa, o general Heleno seria o chefe do gabinete de um tal gabinete institucional de gestão de crise, chefiado, então, pelo general Heleno e aqui está todo o staff do golpe. É importante prestar atenção porque tem outros nomes aqui que fazem parte desse trecho do documento que provavelmente vão ser presos também nas próximas horas, porque esse aqui é a gerência desse esquema golpista. Então, vamos lá. Que é o gabinete institucional de gestão de crise, o que seria? Conforme se observa, o general Heleno seria o chefe de gabinete, tendo como coordenador geral o general Braga Neto. Logo abaixo dos dois mais importantes, o próprio general Mário e o coronel Elcio fariam parte da assessoria estratégica. Após alguns nomes de menor relevância, a assessoria de inteligência parece ser composta por pessoas próximas a Mário. Coronel Azevedo, Coronel Vieira de Abreu, de apelido Velame, então chefe de gabinete de Mário, Coronel Corman, a assessoria de relações institucionais seria ocupada por quem? Felipe Martins, aquele neonazista que fez o símbolo do White Power, do poder branco, segregacionista, durante um evento lá no Senado da República. Conforme se observa, o general Heleno seria o chefe de gabinete, tendo coordenador do Braga Neto, já li isso aqui, e aí vem uma série de outros nomes. Então foram identificados pela autoridade policial outras pessoas mencionadas no referido documento, o documento que embasaria esse novo governo. Coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, André de Souza Costa, atuou como secretário especial de comunicação na SECOM, vinculado ao Ministério das Comunicações. Coronel da PM do Distrito Federal, Anderson Vilela, que foi assessor, secretário especial, adjunto da SECOM. Agora olha só onde é que os militares estavam lotados, hein? Assessorias de comunicação. Idenobu Iatab, coronel reformado do Exército Brasileiro, chefe da assessoria da presidência da Empresa Brasileira de Comunicação, EBC. Portanto, estava ali, olha, toda a estrutura do golpe armada sob o comando da Secretaria de Comunicação do governo. Flávio Botelho Peregrino, assessor especial de comunicação social, apontado em fontes abertas como braço direito de Braga Neto em junho de 2022. Tenente-coronel Darlan Sena Messias Larson, atuou como assessor de comunicação da Casa Civil e do GSI, teria visitado Mauro Cid em 2023 quando estava preso. Nelson Lacava, onde é que está isso aqui? Nelson Lacava Filho, promotor de justiça militar no Ministério Público Militar. Adriano de Souza Azevedo, atuou como assessor de planejamento e assuntos estratégicos da Secretaria Executiva do GSI. Reginaldo Vieira de Abreu, apelido Velame, então chefe de gabinete de Mário e o coronel Corman. Você conhecia algum desses nomes, Juliana? Esses nomes não me dizem muita coisa, mas você está mais... Alguns deles foram já alvo da Operação Tempos Veritatis em fevereiro. Mas eu acho que a gente precisa aguardar um pouquinho algumas horas, porque tem mais documentos para vir à tona. A gente só teve acesso até o momento da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Tem duas outras peças que são fundamentais para a gente poder saber mais e mais detalhes sobre tudo que foi descoberto, que é o pedido da PGR para essas prisões hoje. E aí, não dá para a gente esquecer de lembrar para as pessoas aqui, dois dos militares que foram presos hoje estavam escalados na segurança do G20. Foram presos no Comando Militar do Leste, aqui no Rio de Janeiro, trabalhando. Eles estavam trabalhando. Normalmente, eles estavam na ativa, foram presos, vão ficar sob custódia do exército. Inclusive, o general Mário Fernandes, que foi, enfim, ele chegou a comandar os kits pretos em algum momento, também foi preso aqui no Rio de Janeiro. Eles três ficam aqui no Rio, a princípio, não serão levados para Brasília, foi isso que eu apurei. Mas, para se ter noção sobre essa gravidade, tem também um detalhe que ainda não fez parte da operação hoje, mas que é para se dar conta, de uma carta golpista que envolvia uma série deles, que são mais de 20 militares, que também, boa parte deles, continua na ativa. Tem uma certa limpa que não foi feita depois que o presidente Lula assumiu. Há uma dificuldade muito grande de se punir militares. Então, eu acho que esse trabalho que a Polícia Federal está fazendo também é extremamente importante nesse sentido. hoje, um general foi preso por fazer um plano para pensar, atentar contra a vida do presidente da República, eleito na época, agora, o nosso presidente da República, o presidente Lula, e o vice-presidente Geraldo Alckmin, e também do ministro Alexandre de Moraes. eu não tenho conhecimento de um fato assim na história do Brasil anteriormente, sobre um general preso por planejar o assassinato de um presidente da República, para a gente ficar bem atento à gravidade do que está acontecendo nesse momento. e acho que nas próximas horas, quando esses outros documentos vierem à tona, talvez a gente saiba mais detalhes do envolvimento dessas demais pessoas. Eu cheguei a apurar algumas coisas também, que é assim, se a reunião foi na casa do general Braga Neto, eu me perguntei por que o general Braga Neto não foi preso hoje também. Eu ia perguntar isso para você agora, porque o que falta para decretar a prisão do Braga Neto? E eu não consegui saber precisamente isso, mas suspeito que tem a ver com a questão do desgaste, porque hoje ele é um político, inclusive, então tendo a achar que pouparam esse desgaste nesse momento para a conclusão do inquérito, porque vem mais coisa tona, vem mais coisa, hoje é só uma operação. A conclusão do inquérito do golpe de Estado ela ainda está em curso e eu acredito que não deve demorar. Eu acho que nos próximos dias, semanas, acho que finalmente vamos chegar ao desfecho disso, esse fim que é tão aguardado, com tanta ansiedade por muita gente, acho que essa notícia não deve demorar para chegar. Porque esse fato de hoje é muito grave, pensar que se planejou o assassinato do presidente da República e do ministro do Supremo Tribunal Federal é grave demais. A Polícia Federal deve estar a horas de concluir o inquérito, acredito eu, porque agora me parece claro que todas as peças, depoimentos estão encadeados e estão maduros o suficiente para mostrar como se deu e em que medida e gravidade se deu a tentativa de golpe de Estado, incluindo até a preparação de assassinatos. os documentos que vieram à luz hoje, que vieram à luz por uma reportagem inicial da Juliana, mostram algo inédito na história do Brasil. A gente pode se lembrar aqui, por exemplo, do atentado da Rua Tonelheiros, que levou Vargas ao suicídio, mas não é a mesma coisa, porque aqui fica claro que existe uma engrenagem encrustada dentro da Presidência da República, tramando contra as instituições brasileiras, inclusive preparando, mas já em estágio muito avançado de preparação, atentados que deveriam eliminar o presidente da República legitimamente eleito e o vice-presidente para criar um vácuo jurídico e aí justificar toda essa ação ignominiosa do golpe de Estado que deveria ceifar a nossa democracia. Eu tenho só mais um detalhe aqui, Juliana, porque a presença de militares de alta patente são um general, dois tenentes coronéis e um major que foram presos hoje acabou obscurecendo a presença de um policial federal. Me interessei em saber que diabo de coisa fazia um policial federal. Encontrei aqui na página 52 a descrição do papel que cabia ao Vladimir Matos Soares, que é o nome do agente da Polícia Federal. É um nome que para mim também não diz muita coisa, mas ele atuou como o X9 do Lula. Ele estava entregando informações sobre a estrutura de segurança do Lula, sobre como é que era a articulação para preservar a saúde e a segurança do presidente eleito e era ele quem informava esse esquema. O que a peça diz aqui? Eu vou ler rapidinho. Os elementos de prova revelam que o agente da Polícia Federal, Vladimir Soares, atuou em unidade de desígnio com organização criminosa que tentou consumar um golpe de Estado fornecendo informações que pudessem de alguma forma subsidiar ações que seriam desencadeadas caso o decreto do golpe de Estado fosse assinado, especialmente relacionadas a Lula. No caso, conforme exposto, o planejamento operacional denominado Punhal Verde Amarelo tinha como uma das possibilidades assassinar o então candidato eleito Lula por envenenamento ou uso de químicos para causar colapso orgânico. Dessa forma, o investigado, aproveitando-se das atribuições inerentes ao seu cargo no período entre a diplomação e a posse do governo eleito, repassou informações relacionadas à estrutura de segurança do presidente Lula para pessoas próximas ao então presidente Jair Bolsonaro aderindo de forma direta ao intento golpista. Está aqui, portanto, o que foi o papel que esse sujeito cumpriu nessa organização criminosa. E agora, graças a estudo, passa a fazer sentido inclusive o gesto de resistência do general Freire Gomes, porque era uma ameaça muito grave de prender um presidente da República no exercício do mandato para evitar a consumação de um golpe de Estado cuja articulação a gente simplesmente não conhecia, ninguém conhecia até o dia de hoje. As coisas eram muito mais graves, eram amedrontadoras, as coisas eram pavorosas que se estavam tramando lá na caserna e certamente essa informação circulou amplamente no ambiente da presidência da República, portanto, deveria ser de conhecimento desses generais que resistiram ao golpe que esse horror todo seria deflagrado em benefício desse fascista do Jair Messias Bolsonaro. Juliana. Olha, eu acho que essa é a lição sobre o dia de hoje. As pessoas estavam falando até esse momento, em geral, críticos do ministro Alexandre de Moraes, críticos do presidente Lula, como se, ai, é tudo muito distante e fictício, como se não houvesse gravidade na tentativa, na execução de um plano de um plano golpista para impedir a posse de um presidente eleito, mas não vai dar para ignorar e passar pano para uma tentativa de homicídio, para um plano de homicídio, não foi só a tentativa de golpe, o que eles queriam era matar o presidente da República eleito, envenenar o presidente, explodir o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, tudo isso é extremamente grave e é muito importante que a investigação seja madura, isso é uma coisa que eu falei muitas vezes aqui ao longo dos últimos meses, quase que vencida com as críticas com o tempo da investigação, mas como é necessário, e se a Polícia Federal não tivesse feito um trabalho preciso e minucioso? Nós não saberíamos desses detalhes, que são cruciais para imaginar esse processo no Supremo Tribunal Federal daqui em diante. Então, é um trabalho que está sendo feito com muita seriedade. Venho acompanhando ele há mais de um ano, vejo muita seriedade, muita sobriedade também, sem pressa, sem paixão, sem grandes ânimos políticos. É um trabalho técnico, é uma investigação que está sendo feita de maneira técnica e de maneira muito precisa. Não é um debate se teve ou não golpe, se teve ou não um plano para matar o presidente Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. Isso é um dado, é um fato. Quem quiser discutir esse fato, pode, só não pode negar que ele existiu. Essa é a principal questão hoje, a gravidade de tudo isso que aconteceu há dois anos no Brasil. É de ter muito medo de imaginar o que seria desse país se Jair Bolsonaro tivesse continuado no poder a partir de novembro de 2022. E olha, mais uma última coisa antes da gente encerrar. Eu quero chamar a atenção das pessoas que foram instrumentalizadas por essa quadrilha que tomou conta do poder em Brasília e que queria acabar com a democracia brasileira. Percebam o quanto vocês que se auto-intitularam patriotas foram ingênuos ao participar da preparação, mesmo que de maneira involuntária, de um ambiente golpista com essa conotação e com essa gravidade. As pessoas que foram, que o próprio ministro da Defesa qualificou como gente boa, parentes que estavam ali de boa fé na porta dos quartéis, estavam sendo instrumentalizadas para a preparação do ambiente desse golpe. Era um golpe cruel, era um golpe terrível, era um golpe que começava com assassinatos, com a explosão de ministro supremo, com o envenenamento de presidente eleito e com o fim drástico da democracia brasileira que sempre foi o objetivo final desse sujeito chamado Jair Messias Bolsonaro e de todo mundo que o cercava lá na presidência da república. Então é isso, Juliana. A gente precisa encerrar agora. Se você quiser deixar mais alguma informação, fique à vontade. A gente ainda tem muito trabalho aqui hoje. Então temos que continuar lendo os documentos e tem mais coisa para vir à tona. Deixo um beijo aqui para a nossa audiência que acompanhou a gente desde manhã cedinho. A gente vai continuar aqui trabalhando e trabalhando muito. Então tá bom. Um beijo, Juliana. Parabéns mais uma vez. Obrigado para você que ficou conosco aqui no Em Detalhes. Obrigado a Gabi Varela que deixou aqui seu espaço para a gente tomar conta hoje diante da gravidade dessas informações. E você continua aqui na programação do ICR e pode ter certeza, viu? Você ficando aqui você vai estar muito bem informado de tudo que aconteceu. que está acontecendo nesse nosso país. Olha, eu quero só dar um último recado aqui. Hoje tem a reprise da aula de negócio. Você está vendo aqui embaixo aqui no vídeo. Da aula de negócio com o Edu Moreira às 20 horas. É uma aula que vai te ensinar a contar boas histórias para aprender a vender os seus produtos ou conquistar aquilo que você pretende conquistar promovendo a si mesmo, promovendo as suas causas. Então, tudo isso hoje é de graça. Começa às 20 horas e você pode assistir essa aula conduzida pelo nosso mestre aqui, pelo Eduardo Moreira. Então, bom dia para você. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã no N1. Tchau. Fala, turma. Tudo jóia? Que incrível a aula que a gente teve nessa quinta-feira sobre vendas e persuasão. As pessoas foram muitas empolgadas e outras com o pé um pouco atrás. Pô, esse conteúdo aí não é meio aquele negócio de autoajuda, de coach e saíram da aula maravilhados. Caramba, mas calma aí. A gente teve uma aula de roteiro. A gente aprendeu todo esse conteúdo acadêmico das pesquisas das maiores universidades americanas. Se eu soubesse que era assim eu tinha chamado o pessoal da empresa para ver, tinha chamado o pessoal da família e tem muita gente pedindo para a gente fazer mais uma exibição. A gente não vai ter replay dessa aula como a gente falou mas a gente vai fazer uma exibição fechada dessa aula hoje, terça-feira às 8 horas da noite. Aproveita e avisa todo mundo que você acha que vai querer participar também porque aí depois dessa só para quem já estiver no curso vai ficar na nossa área fechada. Tá bom?